Música O homem identificado como Paulo Henrique foi apresentado na Delegacia Regional de Bacabal devido a diversas denúncias que a Central de Operações da Polícia Militar recebeu de que ele teria participado de um assalto a banco que foi registrado nos últimos dias na cidade de Vitória do Merim, aqui no estado do Maranhão. Após ele ser conduzido e apresentado e ser ouvido pelo delegado de plantão, a sua defesa conseguiu aí retirá-lo da delegacia após provar que ele não teve nenhuma participação naquele assalto a banco. Diversas pessoas se fizeram presente aqui no pátio da Delegacia Regional de Bacabal e nesse momento nós iremos acompanhar a saída do Paulo Henrique aqui da Delegacia e nós iremos conversar com o advogado de defesa, o doutor Bismarck Salazar. Ele vai nos passar informações, correquentes e detalhes respectivo a toda esta situação. Acompanhe. Na realidade houve uma confusão e na realidade uma brincadeira de mau gosto. Pegaram a foto do meu cliente, estamparam nas redes sociais, no WhatsApp, como fosse um dos meliantes que cometeu aquele crime na cidade de Vitória do Merim. Mas nós trouxemos o nosso cliente, acompanhei a sua oitiva e graças a Deus foi tudo esclarecido. O Paulo toda semana passou trabalhando lá na cidade de São Luiz Gonzaga, no povoado de São Luiz do Vale. Então o que nós queremos dizer a toda a sociedade é que o Paulo é um homem honesto, trabalhador. Nós conhecemos, inclusive eu conheço pessoalmente. Agora, nós vamos fazer, inclusive ele já fez um boletim de ocorrência, registrou, porque foi uma brincadeira de mau gosto, inclusive com as próprias famílias lá de Vitória do Merim. Porque nesse momento nós temos que respeitar as famílias inlutadas e a forma como essa pessoa, que jogou a foto em função da semelhança do Paulo com um dos meliantes lá de Vitória do Merim. Não respeitou, inclusive, a dor da família inlutada. Mas graças a Deus foi tudo esclarecido. A polícia está fazendo o seu trabalho de forma correta e precisa investigar para que a sociedade tenha uma resposta imediata pela forma brutal como foi assassinados aquelas pessoas lá de Vitória do Merim. É uma verdade, meu caro repórter. Inclusive nós fazemos um apelo à sociedade que não utilize desses artifícios que pode colocar em risco a vida de qualquer um dos cidadãos que tenha semelhança com um dos meliantes. Porque nós sabemos que essas semelhanças, elas existem. Pessoas são parecidas. Agora, nós temos que respeitar e não colocar em risco a integridade física e moral das pessoas de Bacabal ou de outras cidades. É uma falta de respeito, colocou em risco a vida do Paulo, da família do Paulo, certo? E a gente pede encarecidamente que delete esse tipo de brincadeira. Porque pode levar, inclusive, a consequências desastrosas dentro do nosso município e da nossa região. Sr. Bisbarque, tem identificação das pessoas que estavam espalhando essas fotos nas redes sociais? É meio complicado, porque nós sabemos como funcionam as redes sociais. A foto sai de uma origem e se espalha em questão de segundos para todo o território nacional, inclusive para o mundo todo. Então fica difícil a identificação. Mas a gente pede encarecidamente que as pessoas delete esse tipo de brincadeira. Que ela põe em risco a integridade física e moral. É, porque eu não sabia de nada me chegar e me levar, né? Se eu saber, não me explicar, não mostraram foto nenhuma. Vim saber aqui na delegacia depois que eu cheguei, né? É meio complicado, né? E agora, qual o sentimento? Agora é apelar, né? Que não fui eu que fiz isso, nem nada. E é assim mesmo, senhor. É, se o que eu passei por hoje ninguém queria passar, não. Porque é muito ruim ser acusado sem merecer, né? Que eu não fui, não fiz isso. Nunca pratiquei isso. E eu estava trabalhando no povoado, sou Luiz Duval a semana toda. Não presenciei isso. E vim hoje para o Bacabal, tá entendendo? E passa a semana trabalhando, tá entendendo? O processo está limpo, né, Paulo? O meu processo está limpo, graças a Deus. Tá entendendo? Inclusive, ontem mesmo, eu também fui advogado do Big Loja. Foi outra pessoa também, né? Que, infelizmente, sofreu esse tipo de ação, né? Pela semelhança. Inclusive, até ele parece com o Big Loja também. Existe uma semelhança, né? Mas a gente acredita na inocência, né? Um rapaz trabalhador, trabalhador rural, de família boa, né? E que vive do trabalho braçal lá na zona rural. E eu conheço, né? Eu sou gonzaguense, conheço a família dele, tá? E a gente pede de novo, certo? Vamos largar com esse tipo de brincadeira de mau gosto que pode ocasionar um grande desastre na cidade de Bacabal.